Ela falou, vai dar certinho, não tem problema. Ela falou assim, eu vou realizar um sonho meu, que é fazer um parto de cócoras. Eu falei, tá bom, a gente vai filmar toda aquela história, né? O Lucas vai ajudar, porque o parto de cócoras… Eu queria tentar, eu tinha assistido a Lorenza como cesárea, eu queria cantar um normal. Ela falou assim, e por que não o natural? Ela introduziu o natural na minha ideia. Eu falei, ah, por que não? Ele falou, Roberta, se for saudável… Natural é diferente do normal, então. Ela falou, se for saudável, não tem porquê. É porque também não precisa tomar anestesia. Nada, se você tiver a dilatação certinha, a criança só vai escorregar. Mas você queria isso? Natural? Então, não era o que eu sempre sonhei. Isso não assusta vocês? Assusta um pouco, mas… Mas de tudo que ela já passou ali, tipo… Aí ela falou assim, Rô, pensa. Mas é que é programado, né? É, é programado. Deixa eu programar aqui para eu sentir dor. Ela falou, pensa, esse parto é bonito. O pai, ele pode ficar no parto, ele fica atrás de você, porque você vai ficar num banquinho, na posição de cócoras. O pai vai ficar por trás. Ele vai ajudar a descer, né? A criança, nada que a gente for fazer na força, enfim. Falei, não tinha avisado ele. Ele tentando se preparar, porque ele não pode ver sangue. Ele passa mal. Aí ele falou, como que eu vou fazer? E ele, assim, já estava. Acho que tudo isso ainda, né? Aí eu falei, olha, você vai participar do parto, não sei o quê. E ela toda, né? E ele veio antes. Aí eu estava, acordei meio estranha, mandei… Eu acho que a minha aluna já não tinha falado assim para mim. Bem pouco, menos ainda do que ela esperava, né? E a aluna falou, você já está com a barriga muito grande. Ela falou, pô, já está… Dá, para já essas semanas, né? Falei, tem que poder ficar um mês parada, depois a gente volta. Falei, não. Falei, vamos continuar. E a hora que eu estiver bem, eu paro de dar aula. Aí eu não me senti bem. Aí eu mandei mensagem para ela. Eu ia dar aula às sete horas da manhã para ela. Falei, mandei mensagem para ela. Falei, olha, não vou hoje, porque eu não estou me sentindo bem. Aí ela falou, mas eu imaginava, ela falou, fica tranquila. Eu vou treino sozinha, amanhã se eu estiver bem, a gente faz. E vai ser assim, a gente vai desmarcando, vai fazendo. Porque você está sendo teimosa. Por mim, eu já parava. Menina, a hora que ela viu, já estava na internet, que eu tinha tido filho. Cheguei, aí eu falei, mãe, estou estranha. Ela falou assim, mas o que você está sentindo? Eu falei, não sei, eu acho que tem algum… Não sei se a bolsa, alguma coisa está me molhando. Olha, louca, eu estava com dor já, mas era para mim, era uma dor suportável. Era uma cólica normal. Fui, tomei banho, lavei o cabelo e tal. Porque a minha mãe falou, vamos, eu vou levar você. Lá na doutora, chegamos no consultório, a doutora estava fazendo uma cesárea. Então, ela não estava no consultório. Aí, ela falou assim, vai no hospital, pelo menos você fala com ela. Ela saiu dessa cesárea e já voltou para o consultório. E eu fiquei lá. Na hora que chega lá, a médica que estava de plantão, ela foi fazer a avaliação para ver. Ela falou, a cabeça da criança está aqui. Está nascendo. Aí, liga para a doutora Rose, que ela falou assim, não, eu não posso. A doutora Rose quer fazer esse parto. Ligou, ela largou todo mundo do consultório, ela subiu. Porque o consultório lá do hospital, é na mesma rua. Ela correu, subiu, correndo, para ela poder fazer o parto. Mas não deu tempo do Lucas chegar. De crer, não. É a cara dele, ele torceu ali. Ele torceu, porque foi uma enfermeira que ajudou a fazer essa parte. E fizemos, foi natural de coca. Eu realmente, é uma dor… Foi muito, assim, insuportável? Não, é suportável porque você suporta. Não, o finalzinho que ele está saindo… Isso já é maravilhoso, porque ela fez um parto que muita gente quer fazer. Quer e não consegue. Mas assim, a dor… Então, na hora finalzinho, que a criança realmente vai sair, assim, é uma dor, assim, que eu realmente… Você acha que você não vai aguentar? Doutora, pelo amor de Deus, faz cesárea, corta. Ela gritava assim, ué, mas não é a Roberta que agacha? Não é a Roberta que faz não sei o quê? Olha aqui, é… Que pessoinha, velho. Ela fazia assim, ela falou, faz força agora, tenha raiva mesmo. Não sei o quê, ela fez, ele saiu. Daí ela falou, agora você vai ter que fazer isso aí. Só mais uma forcinha pra sair a placenta. Eu falei, não tenho condição, eu já tava… Parecido com o quê? Ai, não sei explicar. Não tem uma dor parecida. Não tem, parece. Porque assim, eu nunca tive cólica de rim, que falam que é insuportável. Eu nunca tive isso. Cólica menstrual, eu tenho, às vezes, não tenho sempre. Porque eu também não menstruava. Hoje eu sinto um pouco, tipo, menstruei um pouco atrás, assim. Mas assim, uma cólica normal, fico com dor, mas… Tá. Não consigo ter um parâmetro de uma dor. Que é uma dor muito maior. O meu limiar de dor, ele é alto, assim. Eu não sou muito sensível. Tá. Entendeu? Então, pra mim, acho que essa dor, pra alguém, é insuportável, né? É dor, não vou falar que não. Porque eu, meu limiar é forte e eu realmente senti. É, quando eu tive o Logan também, gente, foi uma dor. Foi uma dor. Foi uma dor diferente, né? Uma dor diferente, né? É, caraca. Foi. 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 Obrigado.